... as últimas informações que você tem. Olá, Sandra, boa tarde a você, boa tarde ao Evaristo. Nós conseguimos apurar agora há pouco que os médicos conseguiram... Me derrubaram aqui! Próxima semana! Que isso? O que é isso? Vamos voltar pra cá. Infelizmente, a gente viu que a Monalisa Perrone foi interrompida por quem a gente não sabe. Que deselegante! Eu não quero que a Monalisa Perronea... 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 Eu não quero que a Monalisa Perronea...